Olá, amigas e amigos, aqui é a Marília Galdino Moriá Plantas. Eu quero já agradecer a Deus a vida de todos vocês que vão estar assistindo a este vídeo. Se você está chegando pela primeira vez, seja bem-vindos e abençoados por Deus. Hoje eu quero estar compartilhando com vocês mais uma planta, uma suculenta, que eu cultivo aqui, de muito fácil cultivo, um crescimento assim que vocês vão amar. É o bálsamo pendente e o seu nome é o senécio jacobicênio. Olha, gente, eu tenho ele aqui plantado nesta cuia, aonde pega sol a manhã todinha, por isso está com esta coloração assim bem forte. Olha, as bordas avermelhadas, mas é uma suculenta que você também pode cultivar em plena sombra, até dentro de casa, um local com bastante claridade. Eu tenho aqui, nesta tigela de cozinha que furou, né, eu fiz este arranjo, olha, com essas mini espadinhas, né, e plantei um galhinho só deste senésio. Gente, olha quanto mudinhas veio. Eu quero pegar bem aqui para vocês verem que é um galhinho só, olha, está vendo? É um galhinho só, gente. E olha a sua ramificação, como este único galho, né, se encheu de mudinhas. Olha, se você comprar um galhinho, gente, não precisa ser dois. Um, você vai assim ter muitos, porque propaga muitas mudas. E olha o seu desenvolvimento, mesmo na sombra. E fica assim bem verdinho, né? É uma planta que o seu substrato, tem que ser um substrato bem poroso. Você não precisa estar regando sempre, não gosta do substrato encharcado. Olha, esta outra aqui fica meia sombra. Foram poucos galhinhos que eu fui colocando, olha como se encheu. E é assim, gente, você que está começando aí a cultivar suculentas, e às vezes acha difícil, complicado, não tem local para pegar sol, você pode cultivar ela a meia sombra ou em sombra total. Eu tenho alguns vasos lá embaixo, né, que fica assim, no tempo, pega sol, chuva, e está muito bonita. Olha, eu vou estar mostrando para vocês. Olha, aqui no jardim, eu tenho este latão de leite, né? É assim, uma peça bem antiga, porque hoje eles já não fabricam mais assim de alumínio, já é de plástico. E eu encontrei este num ferro velho. Eu queria muito. E eu comprei, fiz este arranjo. Eu tenho um vídeo de quando elas eram bem pequenas. Gente, não tem um ano que está aqui. E olha o desenvolvimento das plantas neste latão todo enferrujado. Aqui em cima, né, eu tenho este cenésio azul, olha, vindo já com as hastes florais. Esta portulaca, olha a lindeza, gente. Olha, é uma planta também de muito fácil cultivo, que eu ainda quero estar fazendo um vídeo só dela, para estar falando para vocês. Ela também é originária da África, como este cenésio, o jacobicênio, que também é originário da África. E se dá muito bem aqui no Brasil, no nosso clima quente. Olha que lindo. Já tem algumas bordinhas que estão pegando mais sol, olha, já bem avermelhada. Outras que devido às plantas que estão em cima, faz sombra. Elas ainda continuam verde. E o que eu percebi nessa suculenta, ela exposta aqui no tempo, é que a floração dela veio o ano todo. Porque as que eu tenho na varanda, é só no outono e inverno que vem a sua floração. Mas aqui, olha, ela me deu flores na primavera, está agora no verão. Olha, é uma florzinha bem delicada, amarela e é muito linda, gente. E enquanto vocês ficam admirando esta beleza no latão, eu quero estar deixando para vocês na Bíblia, em Isaías 55, versículo 10. Olha o cuidado de Deus conosco. O nosso pão vem da terra, né, gente? Que coisa maravilhosa, né? O agricultor, ele necessita muito, tanto da chuva, como do sol. A chuva faz a semente germinar, crescer. E o sol, né, para vir os frutos. Olha como nós dependemos de Deus em tudo, né? Que vocês estejam assim, refletindo, né, nesta palavra. Que às vezes começa a chover e a gente reclama. Mas tudo que Deus manda para nós são bênçãos para a nossa sobrevivência. E voltando aqui, né, para este senécio. Olha, gente, ela é uma planta barata. Eu comprei um potinho, acho que era o potinho 11. E tinha dois galhinhos. E olha o quanto de mudas que foram me dando. Eu tenho lá o vaso, a planta mãe, que está lá em cima. E eu gosto de estar colocando ela assim, né? Em volta dos vasos. Porque quando a gente planta o galhinho, ele conforme vai crescendo, vai ficando pendente. E fica muito bonito. Muito lindo, né? Olha, atinge, gente, os galhos até um metro. E também pode ser uma planta, você pode plantar ela como uma planta rasteira, né? Eu vou estar dando uma pausa para mostrar o outro vaso que está lá embaixo, como ele está bonito. Olha, este outro é um vaso de barro. Olha, está aqui no jardim, aqui debaixo, né? O jardim que se dá à frente para a rua. Deixa eu virar a câmera aqui para vocês verem. Olha, gente. E fica exposto a sol, chuva. Pegou essa chuva de janeiro, fevereiro, este sol quente agora, né? Mas não afetou a planta em nada. Pelo contrário, se desenvolveu muito bem. E ela também, o que eu percebi, eu nunca tive nenhum problema com ela com pragas, sabe? Nunca precisei estar pondo nada. Não tão, é assim, é uma planta bem resistente. Olha, com hastes florais, né? Eu falo haste porque sai assim, bem no meinho, né? Olha, este caule, né? É uma haste floral. Olha, com vários botõezinhos. Aqui também floriu o ano todo. Primavera, agora no verão. E as que ficam, né? Lá na varanda, como eu já disse, é só no outono e inverno. E olha aqui, esta minha aqui, gente, já está atingindo quase um metro. Eu tive até que levantar um pouco mais o vaso. E olha as raízes aqui, que encostaram na terra. Eu até retirei. Olha, está muito linda, gente. Eu recomendo que vocês aí, ainda que não conhecem, que não tem esta planta, procuram ir comprar ou até trocar com alguma amiga, né? Que fica muito linda pra você aí estar cultivando. Que quando chegar aí o outono, você vai ter aí o seu jardim bem florido. Aqui, eu tive, assim, nesta bênção, que floresceu tanto na primavera, como está agora, né? No verão, e eu creio que no outono vai vir mais flores. Eu quero já estar agradecendo a todos vocês que vão estar assistindo. Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu joinha, que ajuda muito o canal. E eu continuo dizendo pra vocês, por mais difícil que seja o seu sonho, não desista dele, gente. Continue crendo, confiando, fazendo o que cabe a você fazer, que no momento certo, Deus, Ele vai realizar todos os seus sonhos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.